Quem tem grana pra comprar um CD de lançamento é 7 reais, mas isso tá duro. Tem o Carlos Spiller Collection, que a gente botou algumas músicas de cada 3 CDs nele. É um real só esse Carlos Spiller Collection. Quer levar o Carlos Spiller pra casa? Quem tem dinheiro, quem tem dinheiro, pode levar. E se você tá sem dinheiro pra dar um real, basta lá na internet www.carlosspiller.com Qual a primeira música que foi Geração Cris e Sinhardola? Agora é uma música, na verdade, as menininhas que gostam dos menininhos. A gente tem um monte de colega assim e a gente tá matando a ideia, tá? E é, garotinha louca. Vai, Renan! A gente tem um monte de colega com a Combat by Nath email. pra� e R20, que a Universal Pol Elite quer, e emahlia as�. A gente tem que ir maiores prot JJz e... Vocês derrotinha rs que tudo, fiquem embalão! Perícia aqui dude, não cheira... É meu Deus mais barrigo do lugar! Perícia me alheou aqui o amor! Quer bedrooms está... rmão me olhar... Vem, garotinha louca, vem ficar comido 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 A CIDADE NO BRASIL